Oi, gente, tudo bem? Não é ela quem tá no fundo, quem nunca aparece em casa, tá lá em casa. E hoje eu vou fazer a introdução desse vídeo. Hoje é um vídeo... Eu comprei um... Um pezinho pra máquina de lavar roupa, porque a máquina geralmente não tem pé, né? A máquina fica no chão, então eu gosto de ficar limpando. Aí toda vez que eu vou limpar, eu tenho que ficar puxando. E como eu insero a casa, né? Insero o chão, faço cera. Aí toda vez que eu vou puxar, risca o chão. Então eu peguei e tava procurando esse pezinho, meu. Eu tô procurando ele já tem dois anos. Desde quando eu mudei pra casa, eu tô procurando o pezinho da máquina. E tava muito caro, né? Era 5 mil o pezinho. Tem vários tipos, né, gente? Tem uns melhores também, tem uns mais baratinhos também. Só que esses baratinhos não são tão bons. Então eu peguei e falei, tipo, esperando. Eu vejo a coisa e não compro na hora que eu tô querendo. Eu pesquiso bem antes, depois que eu vou... Eu pesquiso bem antes, aí depois que eu compro, né? Eu não sou assim, vi e comprei, né? Não, não sou assim, não. Então eu queria muito o pezinho da máquina. Eu fiquei esperando pra entrar na promoção e aí eu peguei e comprei. Aí o Akira vai montar ele. Ele vai ficar filmando pra mim. Ele vai montar o pezinho. Depois eu vou mostrar pra você, fazer o tour aqui pela minha lavanderia. O jeito que ela tá agora. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no meu canal. Pra que você possa ficar ligadinho nos vídeos que vem por aí. E me deixe sugestões de vídeo, tá bom, gente? Esse ano eu quero estar sempre atendendo o pedido de vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele. Deixa seu like também, tá bom? E me siga lá nas redes sociais. A única rede sociais que eu mais uso mesmo, que eu uso. A única rede sociais que eu uso é o Instagram, tá bom? Eu não uso o Facebook, eu não uso página do Facebook. Eu tenho duas páginas do Facebook, mas eu não uso, não tenho tempo pra usar. E é isso, gente. Quem sabe antes de ano eu vou melhorar um pouquinho. Mas é isso. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. E até o próximo vídeo. Um beijo especial pra todos vocês. E vamos curtir aí. E vamos ver o que eu comprei pra levantar a minha máquina. Será que foi um pé de máquina? Vamos ver o que foi. Vamos lá. Olha lá o Ricardo. Ricardo, vocês falam que ele nunca aparece um vídeo, né, gente? Ele nunca aparece porque ele estuda e ele faz futebol. Aí hoje, como tá chovendo, ele veio mais cedo. Ele já foi, só que ele já voltou. E é por isso que ele não aparece. Deixa eu mostrar um pouquinho. Né, Rick? Deixa eu falar. Todo mundo fica falando assim, faz vídeo com o Ricardo, faz vídeo com o Ricardo. Tá ouvindo? Parou aí? E o Ricardo nunca aparece nos vídeos. Por quê, Ricardo? Olha o bigodinho saindo. Porque você estuda muito e faz futebol, né? Nunca tá em casa, né? É, futebol. Futebol. Hoje ele já foi. Estuda muito também. Não, ele estuda. Que hora que você sai do HQ lá? Você chega em casa 8 horas? 7 horas, acaba e... 7 horas. 7 horas. Acaba 7 horas. Ele sai de casa 7 horas, né? Você sai de casa 7 horas, né, Rick? 7 e meia, né? Ele vai pra escola 7 e meia. E aí você estuda até que hora? Até 3 e 10? 3 e 10. Ele almoça lá, leva marmita, ele estuda até 3 e 10. Aí você acaba e faz o quê? E aí vai num bucaço e... Bucace é futebol, gente. Futebol. Futebol até 7 horas, quase. 7 horas. E todo dia tem? Aí ele termina 7 horas, né? Ele sai 7 horas, ele vem de bicicleta, gasta meia e te... Sanjou? Por isso que ele não aparece aqui nos vídeos, gente. Tá sumido, né, Rick? Nunca tem tempo, né? E as férias, né? As férias de inverno, ele foi pra casa da avó dele, ele trabalhou. Não teve tanto tempo pra fazer vídeo, não. Mas ele tá sempre aqui, sim, né? Né, Rick? Mas é cansadão, né? 100 anos, a gente nunca tem o tempo pra fazer um vídeo bom, né? Mas é isso. Fala pra se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Deixa o teu like. Clica... Like. Então é isso, gente, tá? Então, ele tá sempre aí, só que não dá pra fazer vídeo. E curte o vídeo aí, gente. Até mais. Olha a janela também. Calou. Calou não. Vai calor, gente. Sabe a máquina de lavar roupa? Geladeira também. Não tem como você limpar debaixo. Eu fico arrastando, arrastando, arrastando. Olha só o que eu comprei. Tá na promoção. Olha. Olha que legal. Olha que amor, ó. Aqui, ó. Aqui tá mostrando, né? Tem vários tipos. Tem de rodinha, mas eu não quis de rodinha que vai riscar o chão. Esse aqui, ó. Esse aqui dá pra erguer 14... Bem mais do que lá. Vai ficar alto. Dá pra você colocar na geladeira, assim, ó. Aí dá pra limpar por baixo. Um negócio assim. Acho que é lavar louça aí. Sei lá o que é isso. Esquenta louça, né? E a máquina de lavar, ó. Sabe quanto que eu paguei isso aqui? Adivinha. Ah, já falei, né? Adivinha. Não, não. Não, adivinha quanto que eu paguei isso? Você nem pesquisou nunca, né? Tô querendo três anos atrás. Tava caro pra caro. Não, tava mais... Quando eu tava querendo, tava 3 mil. Agora tava 1.200. 1.200? 1.200. É a sua, né? 1.200. É só um... Você vai testar? É só um, porque eu vou colocar onde? Não, o Jadrã não. O Jadrã não. O Jadrã deixa assim mesmo. Nós temos muito lugar pra limpar. Só a máquina lá, porque fica dobrando o negócio. Fica dobrando. Agora você vai montar ele pra nós. Olha, tá cheio de roupa aqui, é porque ele tá... Lavou de noite. E não adianta ele colocar lá fora, não tem sol. Conjela tudo. É, conjela tudo. Ele vai montar aí. Tem que montar. Olha só como ele. Ele tá gravando o cabelo. Ele tá gravando o vídeo. Ele tá gravando o vídeo. Ele tá tudo rápido. Olha o pezinho. Aqui, ó. Tem que medir aqui, ó. Deve colocar aqui assim, hein. Agora vamos ver aqui, ó. Olha o chão, o brilho que tá, gente. Troquei de cera. Vai, meu filho. Joga. Olha aqui, que eu quero mostrar pra vocês como é que ficou. A Kira montou, né. Não sei se o vídeo ficou bom. Tá meio bagunçado, mas ficou bem melhor. Só que ela ficou bem alta. Como eu sou baixinha. Ó. Ficou bem alta pra mim. Mas ficou bom, porque aí toda vez eu tinha que afastar. Ficar... Ó. Desculpa. Eu tenho que ficar erguendo ela toda vez, né. Aí, como... Eu gosto de ficar limpando as coisas. Então, aí eu coloquei, né. Eu gostei muito dele assim, porque deu pra encostar mais a máquina aqui, tá vendo? E deu pra encostar bastante aqui também. Então, eu gostei muito. E assim ficou. Então, gente. É... No Amazon. Pra quem for comprar no Amazon... É... Vocês... Agora... Tô toda feliz, porque... Deixa eu virar a câmera toda. Então, assim... Eu tô com o robô do Bel aqui. Eu vou trocar ele agora pra gente dormir. Então, assim... Pra quem for comprar, né. É... Se você... Você tem que falar assim... Eu assisti o vídeo da Patrícia. É... Da Pati no Japão. Aí, se vocês falarem assim, né. É... Você assiste o vídeo, né. E aí, eu vou deixar... É assim... Vou deixar o link do Amazon aqui abaixo. Quando vocês for comprar... Se for a sua primeira vez, né. Que você vai comprar pelo Amazon. É... No... No cadastro, assim. Você coloca o meu cupom. Gente do céu! Meu primeiro cupom de desconto no Amazon. Eu sei. Eu tô comprando no Amazon já tem três anos atrás que eu compro no Amazon. Desde quando eu mudei pra cá. Então, assim. Eles me disponibilizam... Dispon... 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 Eles me disponibilizam um cupom de desconto esse ano. Né. É tipo assim. Não é uma parceria, não é nada, gente. É só... É... Um cupom de desconto mesmo. Porque sempre eu tô comprando lá. E às vezes eu recebo mensagem. Nath... É... Onde você comprou? Me manda o link, né. Então, assim. Eu tô sempre mandando os links pras pessoas. E aí... É... Eu peguei e falei. Nossa. Eu tô sempre ajudando. Então, gente. Quem sabe, né. Quem sabe. Eu vou tentar. E eu arrisquei e conversei com eles. Então, assim. Ele me disponibilizou um cupom de desconto, tá. Então, assim. É só vocês... Usar o nome. Patrícia 21. Tá? No seu cadastro que você for fazer do Amazon. Agora, assim. Se você já tem o cadastro. Aí, eu acho que não vai ter o desconto, né. Mas se for a primeira vez, assim. Que você for usar, né. Se cadastrar no Amazon pra poder comprar. Aí, você vai ter o desconto. Ai, tô muito feliz. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Coisas ruins. Não só comigo. Mas com muitas outras pessoas. Coisas ruins que eu falo. Foi se 2020 eu perdi meu bebê e etc, etc. Então, esse Covid aí, né, gente. Muitas coisas ruins. Então, 2021 tá começando e Deus já tá me abençoando com muitas coisas. Então, tô muito feliz. Esse cupom de desconto, assim. É uma coisa, né. Porque eles viram o canal. Viu o vídeo. Pegou e falou. Não. Vou disponibilizar um cupom pra você. Tô normal aqui. Então, assim. Pra pessoas que vão fazer compra a partir de agora. Usar o Amazon e etc, né. Então, gente. É isso. Deixa eu mostrar mais uma vez. Vocês querem ver ou não querem ver? Eu até mudei aqui. O Gabriel já. Fazer três aninhos. Ele não usa mais fraldinha, assim. Apesar de ele não usa fraldinha. Agora que ele leva o bracinho. Mas, eu mudei aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a minha lavanderia. Não reparem que tá com roupa. Eu tava recolhendo roupa agora. Né. Tava recolhendo roupa. Então, tem roupa do Bel ali. Tem roupa pra dobrar. E tem roupa em cima da marca. E tem roupa da saída pra ela pegar cor pra escola amanhã. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como tá. E tá bem melhor do que eu. Olha. Aqui é a entrada da lavanderia. Como dá pra vocês verem que o chão tá brilhando. Tá um espelho. Porque eu troquei de cera. E ali é a nossa pia mesmo. Aí, aqui. Né. Virando aqui. Uh. De novo. Aqui tá um... Aqui era o trocador do Bel. Né. Vocês lembram? Usa isso aqui durante três anos quase. É. Trocando o Bel. E agora eu tirei. Ele fica aqui. Pra mim guardar as roupas das crianças. Né. A princípio eu comprei pra colocar a roupa do bebê. É. Do Bel. Né. Quando o Bel nasceu. Eu falei. Nossa. Eu preciso de ter um gaveteiro embaixo. Porque quando for nascer. Eu não vou poder ficar subindo escada. Né. Então. Eu vou precisar de um gaveteiro embaixo. Baixo. Então. Aí eu comprei ele. É só fralda. Ainda tem fraldas aqui. Né. Que ainda ele usa. Que tá com o bracinho quebrado. Tem horas que escapa o xixi. Então. Tem fraldas. A segunda gaveta. Era... É roupinha dele. Né. Aqui calça. Camisa de manga curta. Camisa de manga comprida. A terceira gaveta. É do... Aqui ó. Porque gente. Assim. É do dia a dia. Fica aqui. A roupa do José. Manga curta. Manga comprida. E da Sara. E meias e calcinhas. Fica aqui. E essa daqui. Ah. Fica... Ó. Aqui ele nem dobra direito. Fica assim. Tem coisas aqui. Aqui fica os pijamas. O pijama do Akira. É só ele bota aqui, meu. E meias. Minha dele. E calcinha. E cueca dele. Aí aqui tem um compartimento muito bom pra guardar as coisas. Gosto muito desse aqui. Nem sei se eu fiz um tour. Aí aqui eu uso as roupas sujas. Aqui eu coloco a sua roupa suja. E aqui eu coloco as roupas que vai usar. No outro dia fica essas bagunças mesmo aqui. Ali tá o meu roupão. Olha a porta do furão. Eu consertei, tá, gente? Eu filmei já. Mas hoje vocês perguntam se eu consertei a porta. Sim. Mandei consertar. Foi em novembro, eu acho, não? Mês oito. Nem lembro, gente. Mas consertei com um senhorzinho japonês. E aqui, ó. Fica o meu roupão. Esse fio aqui é que vai lá pro freezer. Que fica lá na dispensa. Aí aqui eu coloquei essa tábua aqui pra guardar a toalha. Porque as toalhas ficavam lá na dispensa. Apesar que tem lá um pouco de toalha ainda. Mas eu coloquei essa tábua aqui. Pra colocar toalha de banho, né? Porque aí fica mais fácil pra gente pegar. E aqui, ó. Já aumentou uma caixinha de produtos pras crianças. Aqui é o sabão de lavar roupa. E aqui tem creme de mão. E óleo de coco e umas coisas. Aqui é a janela. E tem uma... Ó, isso aqui é de tudo de verdade. Essa lá me vai, é linda. Óleo de cabelo. Que não era pra estar aqui. É ali que fica. Não sei porque colocou aqui. Quem usa esse óleo aqui? Meu Deus do céu. Quem será que usa? Será que é a Sara? Não. Será que ela queira? Não. É o Ricardo? Não. É a Patrícia? É. E por que ela não guardou, né? Por quê? Porque saiu na correria hoje e não deu tempo de guardar. Eu também faço minhas bagunças, gente. Eu sou organizada. Sou muito organizada. Mas... Minhas bagunças, gente. Eu sou organizada. Eu sou muito organizada, assim. Eu gosto de ver as coisas tudo organizadas no seu devido lugar. Só que eu também sou bagunceira, né? Às vezes eu tava atrasada. Eu ia sair e falei... Ah, meu. Vou botar aqui mesmo. Depois, quando chegar, eu arrumo. Aí, deixa eu continuar mostrando aqui. Quem nunca, quem nunca faz isso, né? Se você tá atrasada, você vai sair. Você pensa assim, arruma. Eu vou botar, eu arrumo, né? Aqui tem um negócio de colocar escova. Na verdade, isso aqui, ó. Você colocava pasta de dente aqui. E aqui, a boquinha dele, ele faz assim, ó. A pasta sai. Né? Tchuc, 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 tchuc. Mas ele tem que ficar aqui. Então, é muito chato, né? Esse indivíduo ficar aqui. Mas o Bel gosta muito do mini, o José também. Aí, eu deixo aqui. Só um mininhozinho aqui. Você quer um buchinho de lavar rosto? Que o Ricardo deixa aqui. Ele usa, ele deixa aqui. Ali tem uma vela, um sabão. Não, amaciante, sabão. Uma cestinha com as coisinhas, tá? Que eu tenho que dormir com esse negócio aqui. Porque eu tenho bruxismo. Não, eu tenho que dormir com isso. Tá fraco aqui. Aí, a máquina ficou assim, alta. Olha só. Eu amei. E eu, que na verdade, eu coloquei ela assim. Porque eu quero colocar esse negócio aqui, né? Colocar ele aqui. Só que depois eu pensei. Ah, quando for lavar a mão, vai molhar as roupas. Então, não vai dar. Então, aqui fica aqui, ó. Minha maleta de maquiagem. Que eu quase não uso. É mais pra Sarinha e o Bel brincar mesmo. Isso, gente. Aí, a pia fica ocupando. Sempre ocupando de limpaixão. Fica ali na pia. Então, assim. A minha lavanderia, ela é bem grande mesmo. Se quiser, eu posso até tirar esse... Como é que chama? Esse... Cesta de roupa. Eu vou botar ele aqui. E colocar isso aqui mais pra lá e botar uma pranta. Ou botar uma pranta enorme aqui. Mas... Não, tá ótimo, sim. Esse ano, eu quero esvaziar mais a casa. Deixar com poucas coisas. E mais facilidade pra mim limpar. E ali vai ser, ó. Já é uma boa. Porque, ó. Só limpar assim. Às vezes, gente. Eu já peguei três baratas aqui nessa casa. Desde três anos que a gente mora aqui. Três baratas saiu daqui, ó. Então... Por isso mesmo que eu tô erguendo as coisas do lugar, assim. Pra não ter barata, entendeu? Porque aí eu já jogo... Deixo o veneno lá. E dá pra mim limpar todos os dias. Entendeu? Então é isso. Aqui é a minha dispensa. Que eu não quero mostrar pra vocês. Porque tá uma bagunça. E... É isso. E ali a cozinha. Também tá uma bagunça. Deixar com poucas. Obrigado.